É, a gente percebeu que você tava bem mais fraco que ele, né? Então pra você ser o neto do Drácula, meu filho, você precisa ser o neto do Drácula. Olha, Galatinha, a gente tentou bastante coisa, mas parece que não tá dando certo, né? Eu já tentei, tipo, você me mordendo, já tentamos, tipo, as vampiras me morder, já tentamos, muita gente me morder, então eu acho que eu não tô mais, eu não perdi os meus poderes à toa. Eu devo ter acontecido alguma coisa comigo, alguma pessoa deve ter feito alguma coisa. Eu já te falei, eu acho que foi aquele seu amigo, ele tirou todos os seus poderes e você não vai conseguir voltar a ser vampiro, porque o seu sangue de vampiro tá com ele, Vida, a gente precisa pegar dele. Mas como a gente vai pegar dele? Eu vou catar minhas armas aqui pra me proteger. Ah, mas não adianta, porque na hora que ele vir aqui, você dá aquela arma nele, prende ele, só que ele vai fugir, porque agora com os seus poderes, ele deve estar triplicamente mais forte. É bem difícil agora. Olha, agora eu comprei um novo negócio, olha aqui. Deixa eu ver. O que é isso? Ah, está agindo o meu cabelo? Aham, é um binóquio. Olha, eu vou levantar a cabeça. Ai, meu pecoço! É, estou te vendo, olha. Deixa eu ver. Dá pra ver de bem longe. Deixa eu ver. Bem longe de quanto? Deixa eu ver se eu consigo te ver. Fica parado. Vou ficar escondido aqui, olha. Já achei. Nossa, é muito legal. Sim, é muito bom pra encontrar vampiro isso daí. É, dá pra olhar lá em cima da árvore, olha. E à noite ele tem infravermelho. Tem mesmo, porque eu estou enxergando tudo, tá? Eu acho que foi a melhor compra que você já fez, porque agora a gente pode ficar de olho. Mas olha, Vidote, sobre aquela história que os bebês estavam falando aqui na hora que estavam brigando, o que você acha? Então, sobre aquela história, tipo assim, o bebê que disse ser nosso filho, ele estava agindo muito estranho, né? É, ele estava longe, tipo, você saiu lá da mansão, eu também, e ele ficou lá por muito tempo, né? Sozinho. E foi depois que ele chegou que eu perdi meus poderes, então talvez deve ter alguma coisa similar. E ele é muito fraco, aquele outro bebê que apareceu, ele já veio direto falando que era o nosso filho, que tinha a ver com o Drácula e tudo mais. Mas também a gente não sabe se ele é o errado, né? Se ele já veio com os planos dele pronto. É, é bem difícil da gente conseguir saber quem é o certo e quem é o errado. E a gente podia pedir uma ajuda pros deuses, vampiros, né? Mas só que é bem difícil deles responderem, assim. É, é verdade. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, sabe, no... É que ele tá preso, sabe, o falso? Ah. Então, eu vou lá, vou pegar alguma coisa tipo dele, tipo um fio de cabelo, alguma coisa, um pedacinho da asa dele, alguma coisa assim, pra gente testar, tá bom? Isso, a gente pode fazer o teste de DNA nele pra saber se ele é nosso filho. Aham. E você pode testar com o meu DNA, se você quiser. É verdade, vamos lá, vem aqui. Então vai, vamos lá. Ou o seu, o que você acha? Você prefere testar com o seu? Com os dois, vem cá. Como que a gente vai pegar esse negocinho dele, ó? O quê? A gente vai ter que pegar uma asa dele. Não, não adianta, você que é longe de mim. Ah. Ah, filho, por que você tá tão brava assim? Por quê? Vocês tão duvidando de mim. Um, dois, três e... Ai! Coitado, ele não é meu filho, mas eu fiz dó dele, eu fiz dó dele. É, a gente não sabe, né, Gamatinha, se ele é nosso filho. Eu consegui pegar, tá aqui comigo. É, eu também, eu já também consegui pegar, tá aqui na arma. Vamos lá. Vamos colocar agora que o processo vai ser um pouco demorado. Talvez amanhã só a gente vai ter o resultado disso. Aqui, Vitor, onde que coloca? O que que você pegou aí? A perna dele. Tá, empresta aí. Tá. Vamos colocar aí o lugar, deixa eu ver. Hoje vai começar todo o nosso processo. Não tem aquele negocinho aqui, tipo de amassalho, que você coloca assim, aqui? Tem, aqui, ó. Como é que chama? Ah, você colocou aí. Isso, ah, não dá pra colher dentro, né? Não, eu acho que a perna dele é até um pouco maior. É. E talvez a gente colocar dentro de um balde? Um balde? Ou um funil? Dá pra pôr no funil? Ah, é... Ou não? Será? Vamos tentar. Ó o funil. A gente vai ter que passar em vários processos. Aqui, aqui, joga aqui. Tá, tudo bem. Eu vou jogar aí pra, tipo assim, a gente ir desinfectando ele. Isso. Pra extrair o DNA dessa perna, pra ver qual é a sua. A gente vai tirar o quê? Pra ver se é você mesmo. É, olha. E a gente pode tirar... Peraí, fica parado. Peraí. Ai, uou, uou. Ai, tirei. Agora também vou tirar o seu, peraí. Não, me dá, me dá, me dá. Aí, pronto. O que você tirou? Um pedaço da pena. Olha, que dor, Pidote. É, doeu? Doeu. Deixa eu pegar aqui. O seu fio de cabelo. Esse é o fio de cabelo bem comprido, hein? Olha aqui. Nossa. O que que é isso? Parece uma corda. É, mas esse é o fio de cabelo. Ele é grosso e comprido. Vai, vou colocar aqui. Tá, joga aí também. E joga a sua pera. Deixa que eu jogo. Pega aí. Ele tá até em formato de laço. Aê. E... Errei a sua pera. Joga aí. Aê, acertou. Agora vai misturar todos os DNAs e vai comparar se eles são iguais. Não, é. Que um furinho não vai fazer tudo isso, né, Gamatina? A gente colocou aí pra desinfectar agora. Não, sim, mas eu tô falando assim. Depois dos processos que vão acontecer é o seguinte, Vidalate, olha. Depois que fizer isso, desinfectar todas essas amostras, aí vai pegar e separar o DNA da pena dele, da minha pena e do seu fio de cabelo. Aí o que que vai acontecer? Vai comparar qual DNA é mais parecido. E aí se for parecido vai ficar tudo da mesma cor. Se for diferente fica cada um de uma cor. Ah, sério? É, e esse teste, ele é muito legal. Ele se chama Teste Vampiro DNA. Ah, tá. Esse teste foi você que inventou e você que já deu o nome nele, né? É, claro, né, porque eu sou formada em vampirismos. É, tô percebendo. É, foi muito tempo estudando o teste de vampiro, Vidalate. Lá naquela mansão do seu pai tem tantos livros legais pra estudar. É, imagino que lá tenha muitos... Por que você não quer voltar pra lá? Ah, porque lá tá as outras vampiras e tudo. Eles vão ficar que nem loucos pra tentar me morrer, mas eu não vou conseguir virar vampiro. Eu tenho que encontrar o jeito de virar vampiro pra voltar pra lá, né? Ah, é verdade. Você tem razão. Se ir lá, só vai dar problema. É, mais que problema, né? Só vai dar confusão. Ó, eu acho que já desinfectou. Deixa eu pegar aqui, pronto, os dois. E agora a gente vai ter que passar nesses produtos aqui, né? Nesses negócios químicos. Deixa eu jogar aqui. Joga aí. Ai, ai, que legal. Passa aí. Aí, pronto. Vou jogar eles aí, que aí a gente agora vai testar as colorações dele, pra ver se eles vão continuar na mesma coloração ou não. Ou se vai mudar. E se mudar, o que a gente vai fazer com ele? É, se mudar já é o problema. Caso eu mudar, a gente vai ter que passar pra cá agora, pra testar essas outras poções aqui. Pra ver... Ah, por isso ele é bem longo, né? É, a gente tem que ir testando, né? Porque a gente não sabe, a gente nunca fez um teste de DNA. E pelo jeito as cores não mudaram, Matina. Por que você fala? É, a gente pode ver aqui, ó, se a gente encontra alguma coisa nesses livros. É, o problema é que a gente precisava de um médico aqui, né? E se a gente chamar algum náutico? Que algum médico vai querer fazer um teste desse, vai me ver? Eu vou querer morder ele. É, só se a gente fizer isso escondido, né? Passa eu ficar escondida, né? Pra não sentir o cheiro dele. É, só que também o médico, ele vai ver que o DNA não é normal. Ele vai ter que... De um jeito ou outro, ele vai ter que saber que é sobre vampiros que a gente tá falando. É, independente do médico, talvez ele possa espalhar isso e eles vão começar a caçar os vampiros. É, já tem muitos caçadores, né? E aí vai aumentar. É, é melhor não. A gente vai arrumar mais confusão ainda. Então, acho melhor a gente ir testando, lendo aqui os livros e tudo mais. E também, uma coisa bem mais fácil, né, Matina? A gente pode tentar interrogar o bebê que tá lá embaixo. Pra ele tentar contar a verdade. Mas eu acho que ele não vai contar nada. É, vamos lá ver então. Vem cá. Vamos lá. Ô, bebê, filho lindo de mamãe. Ah, que foi? Agora vocês estão me agradando? Um pouquinho, talvez. É porque a gente quer saber algumas coisas sobre você. Vocês vêm, tiram uma pena minha e agora ficam me agradando. Tiram uma pena. Ele tirou a minha também. Hum, então pra quê? Vocês estão fazendo o quê com as pernas? A gente tá tentando montar uma... Asa reserva. É, a gente tá tentando... Porque caso você precise de uma asa reserva... Aprimorar, né, Matina? A gente tá tentando te aprimorar. Fazer uns treinamentos pra você ficar cada vez mais forte. A gente percebeu que você tava muito fraco, ó. É, na luta com o outro bebê vampiro. Que é falso, né, filho? Uhum. É, a gente percebeu que você tava bem mais fraco que ele, né? Então pra você ser o neto do Drácula, meu filho, você precisa ser mais forte, né? Saber se defender pelo menos. Tá bom, entendi. Vocês acham que eu sou um bobão, né? Mas eu não caí nessa sua tática, nessa sua ladainha de vocês dois. Não é abusada. Vocês já podem ter percebido... Que eu não sou o filho de vocês dois. Ahn? E pra começo de conversa... Agora que vocês me prenderam, eu queria ser amigo. Agora eu vou ser inimigo. E eu faço parte... Vez, pai. De ter roubado os seus poderes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.